Ser ou não ser, mas a questão? Será meus nobres sofrer na alma, pedradas e flechadas do vestido feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe o fim? Morrer? Dormir? Só isso? E com o sono dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejada, morrer, dormir, dormir talvez sonhar. Aí está o problema. Os sonhos que virão o sono da morte quando escapar dos autumutuos da vida nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que nos dá a viatura uma vida tão longa. Mas quem suportaria os açoites e os insuítos do mundo? A afronta do opressor, o desdendo orgulhoso, as pontadas do amor humilhado e as delongas da lei? A prepotência do mando, do governante e o achincar-lhe? Que o homem paciente e dedicado recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal? Quem aguentaria fardos gemendo e suando numa vida servil, se não por temer alguma coisa após a morte? O país não descoberto? De onde jamais voltou nenhum viajante? Nos confunde a vontade? Nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugir para outros que desconhecemos. E assim a reflexão nos faz todos nós, covardes. E assim a força natural de uma decisão se transforma em fete do pensamento. E a empreitada de vigor e coragem, refletidas demais, saem do seu caminho, perdem o nome de ação. Mas agora, devagar, a bela e a feira, infla, em tuas orações seja lembrado de todos os meus pecados. William Shakespeare A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca Trecho do Ato 3, Cena 1 Tradução, Milou Fernandes Adaptação, Rafael Martins utenha A tragédia de Hamlet Perdição Obrigado.